Agora eu vou te falar do melhor lugar do mundo, qual a sua casa horas, especialmente aqueles espaços que você não utiliza como gostaria, por falta de uma cobertura. Grupo RSE oferece para você soluções inteligentes em coberturas de policarbonato. Marcelo, em quais lugares eu posso usar cobertura de policarbonato? Garage, piscina, lavanderia, jardim de inverno, com apenas um toque no controle remoto você consegue abrir e fechar a cobertura. Tranquilidade, conforto, comodidade para você e presta atenção porque durante o mês de outubro tem desconto aqui no Grupo RSE. Desconto de 5% a 8% com fechamento no mês de outubro. Ok, e fechando inclusive este mês o compromisso com vocês é entregar até o final do ano. Até o final do ano, somente para pedido fechado no mês de outubro. Ou seja, você que quer ficar com a casa pronta, bonita para receber os amigos e a família no Natal e Ano Novo, tem que vir agora. Grupo RSE fica aqui no Pinheirinho. Mário Gomes César. Número 748. Telefone de vocês. 32484531. Pode entrar no site e conferir inclusive imagens de algumas obras que o Grupo já fez. www.gruporse.com.br Pensou em coberturas de policarbonato? Pensou o Grupo RSE.